Ouvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Família, orações e canções, eu sou o seu padre Douglas. Hoje, dia 19 de março, dia de São José, esposo da Virgem Maria. Nós vamos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 1, 16, 18, 21, 24-A. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. E lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. Pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Família, orações e canções refletindo sobre São José. A primeira coisa que queria destacar é que São José é o grande exemplo de pôr em prática o que Jesus ensinou aos apóstolos. Se alguém de vós quereis ser o primeiro, seja o último. O que serve a todos. São José é a expressão da humildade de Cristo. Ele viveu isso porque conviveu com Jesus. E é tão interessante percebermos a manifestação de Deus. A Sagrada Escritura nos mostra diversas manifestações do amor de Deus. Inclusive, nós vamos perceber a manifestação de Deus, até mesmo na natureza. O mar que se abre e o povo então foge das mãos do faraó, a Sassardente, o Maná no deserto. E é interessante que Deus nos comunica o tempo todo. E eu estava recortando aqui da tradição, que nos fala sobre a história de São José. A tradição ensina que, na época, Nossa Senhora Virgem estava prometida em casamento. E naquele tempo, as mulheres virgens recebiam a proposta de outros pretendentes também. Dois a três. E era comum que eles colocassem perto daquela virgem um ramo. E aquele ramo que brotasse, então, indicava que aquele era o escolhido para ser o esposo da virgem. E olha que coisa interessante. Justamente, o de São José brotou para Nossa Senhora. Isso é interessante percebermos o lírio que São José carrega na imagem. Justamente, o ramo que ele colocou próximo a Nossa Senhora foi o que brotou. A manifestação de Deus, confirmando. Então, olha que coisa interessante. São José era um homem justo, um homem de oração. E percebeu justamente isso. Que ali era uma manifestação de Deus. Foi Deus que quis, foi Deus que comunicou. Foi vontade divina que ele recebesse Maria como esposa. E isso a tradição nos ensina. E olha que beleza do evangelho que acabamos de ouvir. O texto começa ensinando que, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. E, obviamente, José não sabia desse feito. Por isso, o texto continua dizendo, no versículo 19, que José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Olha como São José amava Maria. Como ele sentiu, desde o início, a ação de Deus para que ele a acolhesse como sua esposa. Para não denunciá-la. Porque, pela lei judaica, ele não sabia dessa ação do Espírito Santo, dessa gravidez. Então, ele deveria denunciá-la às autoridades e ela seria julgada como uma dúltera. Iria sofrer. Então, para não deixá-la sofrer, resolveu abandonar e sair em segredo. E olha que coisa bonita. Enquanto José pensava nisso, O anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Família, orações e canções sonharam é tão comum. Hoje, nós dormimos, sonhamos. No outro dia, acordamos e continuamos a nossa vida. Assim também poderia ter acontecido com São José. Ele poderia ter acordado e continuado a sua fuga. O coração estava apertado. Porém, como ele era um homem justo, um homem de oração, um homem que amava a Nossa Senhora, Ele percebeu que aquele sonho não era um sonho qualquer. Mas era, mais uma vez, a manifestação de Deus. Era um sonho de revelação. E o anjo ensina tudo. Ela dará à luz um filho. E tu lhe darás o nome de Jesus. Olha a autoridade que o anjo dá. A José. Você dará o nome de Jesus. Todas as vezes que Deus precisou se dirigir à Sagrada Família, Ele vai primeiro a José. Dará o nome de Jesus. Quando precisou fugir para o Egito, mais uma vez, Deus se direcionou a ele. A primazia, a autoridade de São José. E olha que coisa interessante. Assim que ele acorda, diz o versículo 24 a, Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Ele poderia ter acordado e montilado a sua fuga. Ele tinha todos os motivos para isso, ou para denunciar. Mas ao invés de abandonar a Nossa Senhora e fugir, não. Ele volta. Ele reencontra com Nossa Senhora. Então percebam que São José, ele é um santo silencioso. Não tem um diálogo sobre São José na Sagrada Escritura. É sempre um testemunho silencioso. E olha o que São José está nos ensinando. Quantas pessoas estão abandonando Nossa Senhora. Estão abandonando a fé católica, mudando de igreja. Que antes amavam Nossa Senhora, tinha uma devoção tão bonita. E que abandonaram a igreja e começaram a falar mal. Quantas pessoas estão fraquejando na oração do texto. Nas novenas da Nossa Senhora. São José está nos ensinando nesse texto. Que nós devemos correr ao encontro de Nossa Senhora. Então a você, que está abalado na fé. Que está frio com Nossa Senhora. Que está fria com Nossa Senhora. Que está pensando em abandonar a igreja. São José está te dando o grande testemunho. Voltai para Nossa Senhora. Versículo 20. Ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Então você, que está com a fé fraca, querendo abandonar a igreja. O anjo está falando para você e para mim mais uma vez. Ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Depois do versículo 21. Tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Então percebam que São José é um santo silencioso. Ele sempre vai nos indicar um caminho a percorrer até Nossa Senhora. Olha que coisa interessante. E quando Deus quer falar ou fazer alguma coisa que envolva a Sagrada Família. Ele se dirige primeiramente a São José. São José conviveu com Jesus e Maria crendo. E o que nos santifica é o contato com Jesus, imitando o Cristo, desenvolvendo os seus modos de ser. E São José conviveu com Jesus e Maria dia a dia crendo. E este é o grande ensinamento que o Santo Silencioso nos ensina neste dia. Que possamos conviver com Jesus e com Maria Santíssima cada dia crendo. Para que possamos amar ainda mais a Maria Santíssima e imitar Jesus e seus modos de ser. Amém. Por isso eu te peço, São José, uma benção especial a essa pessoa que está me ouvindo neste momento. Eu te peço, São José, vai agora intercedendo toda a frieza espiritual. Tudo aquilo que faz com que as pessoas abandonem a fé católica. E deixe as pessoas realmente com dúvidas por causa de má orientação. Por causa de palavras que realmente repercutem negativamente e vai perdendo o fervor, o amor a Nossa Senhora. Assim como o Senhor amou e crendo cada dia. Jesus e Maria Santíssima, que o Senhor possa interceder por cada um de nós. Por cada um desses teus filhos. E eu te peço, São José, uma benção especial a essa pessoa que está me ouvindo neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.